Eu não sei o que é que eu faço, estou num beco sem saída Não consigo tirar você da minha vida Era só uma brincadeira, era só uma aventura De repente virou um vício, de repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço, porque é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu e entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso, pra parar de pensar na gente Eu me viro até do avesso Eu me viro até do avesso